Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir a Marquinhos, Rei dos Piratas, música do Luffy que acabou de sair no final de semana, tá bom? Caso de novo por aqui não seja inscrito no canal, se inscreva aí, dê seu like também que me ajuda bastante, tá bom? Esse vídeo está sendo gravado numa live, caso você queira aparecer nas lives, tem um link aqui embaixo na descrição, tá bom? Lá a gente faz os reacts de música geek, faz reacts de outras coisas também, de outros canais do YouTube, uns memes e outros vídeos, caso você queira ver esses vídeos tão no meu canal de cortes, tá bom? Tem um link aqui embaixo pro canal de cortes também, dá uma olhadinha lá, me segue lá no link aí das lives aí embaixo pra não perder nenhuma live, tá bom? Então é isso, vamos assistir o vídeo Já começa aí, Luffy com Marquinhos, Beat do Black, Mixmaster do Tech, Edson, Cybertinog, Cuxa Esquerda, Me Blade, Darkus, Ramadiz, Amorim, End, Deku, Dance, meu Deus do céu Vai tá pouco bonito o clipe, né? Baseado na obra de... é... o da Gênio Não ainda Como você voa ao mar Peço que me leve com vocês Uma cicatriz com prova Eu comi Uma fruta que transforma meu corpo em borracha Eu não sou Tão forte quanto a imagem O seu braço O mar levou Nossa, tem uma vozinha lá atrás Bonito Se sacrificou Acreditar Que eu seria Seu chapéu Me entregou Um barro Um beijudo Cada pessoa que estiver incomodada A pessoa daqui no chat está incomodada com o meu fone Que ele tá torto, tá bom? Ele tá quebrando Se alguém quiser me patrocinar um fone novo aí Lá, manda no Pix lá 800zinho pra mim, tá bom? Pra eu comprar um fone novo Obrigado Aparece nas lives também Pra mandar um donate se quiser Fica à vontade Se for conhecer alguma empresa Que ele me patrocinar Eu tô aceitando Edição muito bonita Já com vários elementos 3D na edição aqui Que nem tem no anime Olha isso É, 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 é Oh, oh, oh Percebo que o mentiroso é realmente O melhor atirado E eu sei que esse mentiroso mente Apenas os motivos tão bons Se junta a jornada Vilto é assim mesmo com Carl Morrison E ela aqui que chega com os meus filhos logo em casa Vem, vem Marquinhos Cadê? Cadê o refrão? Cadê o refrão? Já passou aqui, já era basta já Era basta? Não, aqui é a Ilha do Chopper, né? Pô Não, aqui é a Ilha do Chopper As vozes que o Marquinhos tá usando, né? Diferentes na música Eu tenho vontade de chorar Eu tenho vontade de chorar, peraí Eu sempre vejo estacionando o braço levantado dele Eu tenho vontade de chorar Porque foi muito incógnito Foi quando o One Piece me pegou no coração E já era assim, entendeu? Não tinha mais o que fazer Tá todo lacrimejando Não é? Meu Deus do céu Eu tenho vontade de chorar, né? 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 Uh! E esse homem foi morto Nuvens do céu avistando Olha onde a gente chegou Um Deus fazendo muralha Duel e atormentador A prova só é deus Todas em lugar A flutada do ar Eu sou de lua É tudo verdade A história contária O sino de hoje Toca a barata Não há tocado nos danos Go e Mary Partindo pra ilha dos carpinteiros Water 7 Ladrões da família Frank Roubaram o dinheiro E o pior Machucaram meu companheiro Não tem conserto para o Go e Mary O santo e aceitinho Que é um duelo comércio A luta mais difícil O sob saio do bar Uma enchente de problemas Essa música A vibe que ela está me passando É quase como se fosse um especial Sendo que é um especial Só do Marquinho Só está o Marquinho Participando nesse especial Não tem outra pessoa O Marquinho vira assim Eu vou fazer um especial Mas eu vou fazer tudo Eu vou ser o especial sozinho Não vou botar nenhuma outra pessoa Nesse especial comigo Eu vou ser o especial sozinho Entendeu? Todas as vozes que ele está usando Um instrumental em várias partes Separado dos estilos de música Separado da música Ele já tem isso normalmente Mas aqui parece que está Um nível a mais Outra parte para eu chorar Muito legal E aí, né? Meu irmão, isso aqui foi uma maluquice, tá? Na hora que o Brook, ele conta a história e conecta com a Labun, eu lembro que eu chorei tanto, eu chorei tanto. Eu falei, cara, não é possível, Oda. Não é possível. Realmente, o cara é muito gene mesmo. Não tem o que fazer, não. Esse socão aí foi muito bom. Socão. O que você faz com o meu bando? Eles são pedindo ajuda, porque eu não tô ajudando. Não procura esse momento, quando todo mundo separado, neste sábado. O que você faz com o meu bando? 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 Porque eu não cheguei nisso no anime e eu não quero pegar esses spoilers, assim. Eu tenho um spoiler outro de coisa ali, mas isso com relação a Gear 5 eu não peguei ainda, graças a Deus. Então assim, eu tô de boa, mas essa música aqui eu imaginei que não tivesse isso. E por isso que eu assisti e imaginei que fosse contar um pouco da história ali, que foi o que ele fez. Mas, como eu falei, a interpretação de várias partes da música com vozes diferentes aqui. Ele até usou uma voz muito mais calma, que ele geralmente não usa no começo da música ali, Marquinho. Uma voz mais melódica, fazendo uns, não esquecei uns melismos, mas cantando a música um pouco mais leve, né? Não tão com a voz dele assim, do jeito que ele canta. Teve a parte mais gritada mesmo que ele cantou. Como eu falei, o instrumental tudo mudando ali, as partes que vem mais uma batidinha ali, tudo mais, normalzinha. Aí acelerou, tem a parte que tem as guitarras mais pesadas aqui, do refrão e daquela parte aqui mais no final. Nesse tam-dam-dam-dam-dam-dam-dam, pareceu até... Eu tava ouvindo a do Chin Sol Mente, 7 minutos, até a progressão parece um pouco parecida. Parecia um tam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam, mas não no mesmo timbre, né? Mas parecida. A edição do clipe tava absurda, aquele começo ali. Agora, mais pro final, eu não vi nenhuma animação 3D, mas no começo, no último caso de animação 3D, assim que eu falei, nossa, o que que é isso é? Eu sei que a Netflix vai refazer os primeiros episódios de One Piece, né? Então vai ser com uma animação mais nova, mas eu imagino que eles vão fazer 3D, como tava feito aqui, inclusive, mas tava muito se fosse feito como tá aqui. Taria lindo, porque tava muito bonito. A edição do clipe tava simplesmente uma parada de outro nível, tava simplesmente absurda, sabe? E novamente, instrumental, incrível, incrível, absurdo, né? Com várias camadas ali diferentes, com partes de violino entrando, de coros de fundo entrando, do próprio Marquinho fazendo uma voz de segundo plano ali algumas vezes, e com a Annie ali fazendo a Hora da Robin, que ela quer viver, né? Marquinho não falha, nunca falhou, provavelmente nunca falhará, tá bom? E é isso. Caso você seja novo por aqui e não seja inscrito no canal, se inscreva aí, tá bom? Deixe seu like também, que me ajuda bastante. Como eu falei lá, inscreve no meu canal secundário, que é pra onde vão os vídeos que não são de música geek, tá bom? Tá aí na descrição o link. Caso queira dar um link pra rejeitar alguma música aqui no canal, tem um link aqui embaixo, que é do tipo aí, você vai lá e por Pix, a partir de R$10 pra rejeitar uma música, tá bom? Demora pelo menos uma semaninha pra música sair, tenha isso em mente aí, que é pelo menos uma semana. Às vezes sai antes, mas pelo menos uma semana ela pode, provavelmente vai sair até 7 dias ou depois, tá bom? Caso queira virar membro aqui no canal também, tem um botãozinho aqui embaixo, vira membro, a partir de R$5 você pode virar membro do canal, e você tem acesso antecipado aos vídeos aqui do canal. Às vezes eu libero aí 3, 4 dias de vídeo direto, você vai lá no canal, você vai na página principal, você vai lá embaixo, tem tipo, vídeos pra membro, tem lá tipo 5, 6, 7, 8 vídeos, liberado já pra 2, 3 dias, e só vai, você vai poder ver quando for liberado pra todo mundo. Caso você queira ver antes, caso queira virar membro, e já me ajuda também, a partir de R$5, me ajuda muito, não é R$5 por semana, não é R$5 por dia, tá bom? R$5 por mês, ajuda bastante, e você tem acesso antecipado aos vídeos, tá bom? Tem outros valores lá, caso você que tem interesse em algum outro, dá uma olhadinha aí embaixo, dá uma lidazinha, e aparece nas lives, eu tenho gravado todos esses vídeos em live, tá bom? Tem um linkzinho das lives aqui embaixo, aparece por lá, dá um donate ao vivo, conversa comigo ao vivo, você vai ser muito bem-vindo, larga um Prime lá pra mim, caso você tenha, também vai me ajudar bastante. Caso queira qualquer rede social minha, também tem todos os links aí embaixo, pra ficar por dia em tudo que eu faço, as coisas que estão postando, quando dá algum problema também, principalmente no Instagram, tá bom? É isso gente, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Tchau, tchau.